Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à TV Escola de Abotão. Eu sou o professor Vinícius Nascimento, professor de ciências, e a nossa aula de hoje vai para os sextos anos. Nós vamos falar sobre a diferença entre células animais e células vegetais. Primeiro é importante a gente recordar que existem dois tipos básicos de células, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são aquelas que não possuem núcleo organizado, enquanto as células eucariontes possuem núcleo, além de diversas outras organelas que são semelhantes. As células animais e vegetais, ambas, pertencem ao grupo das células eucariontes. Elas possuem núcleo e possuem diversas outras estruturas no interior do seu citoplasma, que a gente vai citar agora. Um das estruturas que pode ser encontrado tanto em células animais como em células vegetais é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático está ligado à produção de substâncias pela célula. Seja as substâncias que constituem a própria célula, seja substâncias que serão secretadas para uso nas funções celulares. O retículo endoplasmático é dividido em duas partes, que são o retículo endoplasmático rugoso, essa parte mais escura que pode ser vista aí, que está relacionada à produção de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, essa parte mais clara, que está relacionada à produção de todos os outros tipos de substâncias, seja lipídios, açúcares, todos os outros tipos que também estão relacionados à produção de proteína, mas são mais específicos. Um outro tipo de estrutura que vai ter em ambas as células também é o complexo golgiense. O complexo de golgiense, ele está representado nessa cor verde aí, claro, e ele está bastante relacionado ao retículo endoplasmático, porque ele vai receber essas substâncias que são produzidas no retículo e vai distribuí-las, armazená-las ou maturá-las, fazer com que elas completem a sua produção, a sua transformação. Vai estar presente tanto em células animais como em células vegetais. Nos dois tipos de células aí também a gente pode encontrar a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular, ou seja, pela produção de energia a partir dos compostos orgânicos dos quais esses seres vivos se alimentam. Então a mitocôndria vai produzir energia. E uma outra estrutura que vai ser encontrada nos dois também é o peroxissomo. O peroxissomo normalmente é representado por uma pequena esfera aí na representação da célula e ela está relacionada à degradação de substâncias tóxicas, principalmente aquelas relacionadas à água oxigenada. O peroxissomo vai lá oxidar as substâncias e degradá-las. Tem uma estrutura que é representada de forma muito semelhante ao peroxissomo. Normalmente também é representada por uma pequena esfera, que é o lisossomo. O lisossomo está relacionado à digestão intracelular, ou seja, aquelas substâncias que são absorvidas pela célula vão ser digeridas, degradadas, para que o seu material seja utilizado. Mas o lisossomo está presente apenas em células animais. Isso porque as células vegetais não se alimentam. Elas produzem o seu próprio alimento no interior da célula. Então o lisossomo é desnecessário. O centriolo também vai ser uma estrutura que vai estar presente basicamente em células animais. Ele é representado por dois tubos aí que estão próximos ao núcleo. Eles são derivados do citoesqueleto, fazem parte do citoesqueleto. E ele vai estar presente apenas em células animais e só nos vegetais mais simples, anteriores na linha da evolução, como é o caso dos musgos, as samambaias, as licófitas. Mas nos chamados vegetais superiores, ele não vai estar presente, o centríolo. Agora a gente vai falar sobre um conjunto de estruturas que não está presente em células animais. Está presente apenas em células vegetais. Um deles é a parede celular. A parede celular dos vegetais é constituída de um conjunto de tubos bem calibrosos, assim molecularmente falando, feitos principalmente de celulose. São esses tubos mais azulados representados aí. É uma camada grossa comparada à membrana plasmática, feita de celulose e de algumas outras substâncias que se enrolam, que amarram esses tubos de celulose, como está representada aí a pectina, a L-celulose e as glicanas. Nos vegetais superiores, aqueles vegetais que produzem madeira, ainda possuem uma segunda parede celular, a chamada parede celular secundária, que se forma entre a parede celular primária, essa feita de celulose, e a membrana. E ela é feita principalmente de lignina. Lignina é a substância da qual é feita a madeira. Uma outra estrutura que a gente vai encontrar somente em células vegetais é o vacuolo. O vacuolo, ele é responsável por boa parte e muitas vezes mais da metade do volume da célula vegetal. E ele está relacionado principalmente ao armazenamento de substâncias. Então, as substâncias são armazenadas no vacuolo e por meio da concentração dessas substâncias, a célula consegue regular, por exemplo, a quantidade de líquidos que está no restante da célula, a quantidade de sais. Ela também pode armazenar no vacuolo alguns pigmentos, algumas substâncias tóxicas de defesa dessas células vegetais. E muitas vezes o vacuolo vai estar relacionado também à digestão de estruturas da própria célula. De forma semelhante o que a gente vê no lisossomo, tudo isso daí que estava somente em células animais, tudo isso daí vai acontecer dentro do vacuolo vegetal, na célula vegetal. Uma outra organela somente de células vegetais é o glioxissomo. O glioxissomo, ele está relacionado à quebra de lipídios, disponibilizando a energia contida neles para o uso do vegetal. Ele vai estar presente principalmente em sementes, que tem lá um acúmulo de lipídios, e esses lipídios vão ser degradados para a alimentação do embrião da planta em desenvolvimento. Uma outra estrutura muito clássica das células vegetais também é o plastídeo. O plastídeo, ele está relacionado tanto à produção, como ao armazenamento de algumas substâncias. E existem diversos tipos de plastídeos. O mais conhecido, por exemplo, é o cloroplasto, que é um plastídeo esverdeado. Ele está relacionado à produção e o armazenamento da clorofila, que é a substância que as plantas utilizam para produzir o seu próprio alimento, utilizando a energia da radiação solar. A gente tem também o cromoplasto, que é um tipo de plastídeo que está relacionado apenas ao armazenamento de pigmentos. Então, as cores das flores, dos frutos, em geral, estão ligadas a pigmentos que estão armazenados nos plastídeos. E a gente tem os leucoplastos, que são plastídeos esbranquiçados, porque eles estão relacionados ao armazenamento de amido. O amido é a substância pela qual as plantas reservam açúcar, guardam açúcar, para a utilização da sua energia nos processos celulares. Então, se a gente for tentar fazer um resumo aqui, a gente vai observar que tem diversas organelas que estão presentes tanto em células animais como em vegetais, como o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, a mitocôndria e o peroxisomo. Mas a gente vai ter organelas como o lisossomo e o centríolo, que estão presentes apenas em células animais. Lembrando da pequena exceção de alguns vegetais mais simples que possuem centríolos, como os musgos e as samambás, algumas. E a gente tem também aquelas organelas que estão somente em células vegetais e não podem ser encontradas em animais, como é o caso da parede celular, do vacuolo, do glioxissomo e dos plastídeos. Então, pessoal, considerando tudo isso, já que a gente viu as funções das diversas organelas e estruturas que podem ser encontradas em células animais e vegetais, eu quero que vocês digam aí quais são as funções que a célula vegetal pode realizar e a célula animal não pode. Então, de acordo com o que a gente viu, anotem aí no seu caderno. É isso aí, pessoal. Bom estudo e até a próxima aula.